Ai Pai Pai Ai Pai Para 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 Tá todo mundo impactado Todo mundo impactado Bruno França, o Lourinho do Brasil Virou lindo É só alegria Aqui Esse guri Trouxe alegria Nos lares Ele entrou Com seu jeito divertido Inocente Como ninguém O Lourinho virou mascote Conquistou Corações E agora é o Ícone no sertanejo Ele faz a festa Ai Pai Pai Para Ai Pai Para Com Bruno França de Calvaterra A música é sertanejada Ele faz o melhor Protagir a multidão Com sua voz E seu sorriso Ele é pura emoção Ai Pai Para Ai Pai Para Tá todo mundo impactado Bruno França O Lourinho do Brasil Virou ídolo É só alegria Aqui O Lourinho que Encantou O Brasil todo Conquistou Com sua história e sua arte Ele faz o Ele faz o nosso dia Ele faz o nosso dia É Bruno França de Calvaterra Do sertanejo Ele é Ai Pai Para Ai Pai Para Alegria, música e paixão Com Bruno França é diversão Ai Pai Para Ai Pai Para Tá todo mundo impactado Todo mundo impactado Bruno França O Lourinho do Brasil O Lourinho do Brasil Virou ídolo É só alegria Aqui Ai Pai Para Ai Pai Para Ai Pai Para Alegria, música e paixão Com Bruno França é diversão Ai Pai Para 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 Tá todo mundo impactado Tá todo mundo impactado Bruno França O Lourinho do Brasil O Lourinho do Brasil Virou ídolo É só alegria aqui Uhuuu O Lourinho que encantou O Brasil todo conquistou Com sua história e sua arte Ele faz o nosso dia É Bruno França de Calvaterra Do sertanejo ele é Ai Pai Para Ai Pai Para Ai Pai Para Alegria, música e paixão Com Bruno França é diversão Ai Pai Para Ai Pai Para A todo mundo impactado Tá todo mundo impactado Tchau 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 Tchau